Fala, fiel! Diretamente aqui do CT Joaquim Grava, a Corinthians jogou agora há pouco contra o Desportivo Brasil, jogo treino vencido pelo timão, com gol de Wagner Love, assistência de Mauro Bozzelli, e o meu timão vai passar para vocês aqui os destaques desse jogo treino. A própria dupla, formada por Wagner Love e Bozzelli, encabeçam essa lista de destaques. O Bozzelli chegou a perder um pênalti, arriscou uma cavadinha e acertou o travessão, mas, de forma geral, criou muitas oportunidades, se posicionou muito bem, inclusive perdeu alguns gols, e formou uma dupla muito dinâmica com o Wagner Love, para quem estava se perguntando como o Corinthians jogaria com dois centroavantes, o Carilli já avisou que pretende usar esse tipo de formação no Corinthians ao longo de 2019, jogou bem, jogou o ataque muito movimentado, tanto o Wagner Love quanto o Bozzelli se mexendo bastante, os dois ali no primeiro momento centralizados, com Pedrinho e Clayson abertos pelas pontas, no segundo tempo saíram Pedrinho e Clayson para as entradas de André Luiz e Sérgio Dias, aí o Dias foi um pouco mais centralizado com o Bozzelli, e o Wagner Love caiu pela ponta, ali pela esquerda, e formou um quarteto ofensivo até mais interessante, mais agressivo, do que o do primeiro tempo, certo? Ofensivamente, acho que dá para falar que o Corinthians ainda teve um destaque do Léo Santos como lateral, Léo Santos jogando ali no lugar do Avelar, que foi poupado dessa atividade, assim como todos os titulares do derby do último sábado, Carlos Augusto está na seleção sub-20, então o Corinthians foi com o zagueiro improvisado de lateral, subiu bastante ao ataque, tanto que foi ele quem sofreu o pênalti, que depois seria perdido por Mauro Bozzelli, e defensivamente não dá para a gente falar muita coisa, o Desportivo Brasil muito fraco, time da série A3, chegou pouco, incomodou pouco os goleiros Walter e Felipe, que se alternaram na meta, incomodou pouco a zaga, o Richard como volante ali se destacou mais ofensivamente do que defensivamente, bola passou bastante pelo pé dele, porque o Corinthians usou bastante aquela estratégia de inverter o jogo, cansar o adversário, abrir espaços, de forma geral foi um bom jogo, é uma boa impressão, deixada por esse time em princípio reserva do Corinthians, Corinthians que joga, e talvez com mudanças na escalação, nessa próxima quinta-feira, contra o Ferroviário lá em Londrina, estreia do Timão na Copa do Brasil, é mata-mata, jogo único, tem que vencer. Ficamos por aqui, Corinthians volta a treinar nessa terça-feira, Fábio Carilli deve então já dar indícios de quem mandará a campo nesse jogo mata-mata pela Copa do Brasil. Valeu, fiel!